Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os animes que merecem um reboot ou um remake Lembrando que eu fiz uma versão de desenhos, vai estar na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição Chega de enrolação e vamos lá Antes de irmos para o vídeo, deixa eu só fazer um adendo Cavaleiro Zodíaco ou Sensei não vai entrar na lista porque eu já citei em desenhos que mereciam um reboot ou remake É só pra ninguém depois falar, ai faltou Cavaleiro Zodíaco, faltou Cavaleiro Zodíaco Berserk, já comecei a lista tendo que pisar em ovos De fato, Berserker não tem uma boa fama em anime, já que as duas adaptações foram um fracasso Principalmente aquela com CGI bizarro Além disso, Kintaro Miura acabou falecendo sem completar a obra Mas me disse, não ia ser interessante Berserker ter uma terceira chance Dessa vez, sendo um anime com uma animação muito boa Que não apele para aquele CGI e que conte perfeitamente a história E mesmo que o final não fosse oficial, eles poderiam tentar finalizar a obra Ramimei, infelizmente é um anime que foi esquecido pelo tempo Mas existem pessoas que ainda torcem para que haja um remake ou um reboot de Ramimei Pois o anime foi cancelado antes do último volume do mangá ser lançado E o final que temos é insatisfatório e até incompleto E já que o mangá acabou faz uns 30 anos mais ou menos Não seria impossível ter um remake ou um reboot dessa vez mais fiel ao mangá Adaptando uma ou duas coisas que só funcionam em mangá mas não em anime E ainda por cima trazendo o final que é um pouco mais satisfatório do que o do anime Claymore Apesar de que era um anime que fazia bastante sucesso, tinha uma excelente animação Infelizmente o estúdio não conseguiu tirar lucros em cima da animação E por conta disso foi cancelado Mas muita gente clama para que tenha mais uma sequência do que um remake reboot de Claymore Tokyo Ghoul Quando você abre uma lista de animes que merecem um reboot ou um remake Com certeza Tokyo Ghoul está no meio dessa Pois os fãs sentiram insatisfeitos com a mudança de clima Já que no mangá é bem mais sombrio e bem mais sangrento também Além de, é claro, a conclusão da segunda temporada Que muitos fãs ficaram espumando pela boca ou se decepcionaram E muitos exigem que tenha um reboot ou um remake bem mais sombrio e mais fiel ao mangá Mas convenhamos que animes como Berserker, Claymore e o próprio Tokyo Ghoul Talvez não ganhem um remake reboot muito por conta do Japão ser bem sensível à violência Galho ou Alita, anjo de combate Já que o filme de Alita fez bastante sucesso, por que não reviver o mangá em um anime remake ou reboot Dessa vez sendo um anime semanal com as novas tecnologias que temos hoje em dia Ao contrário de como foi no passado Já que Alita não foi um anime propriamente dito Era um conjunto de ovals de uma hora Pelo menos desse lado do planeta, Alita conquistou o coração de muitas pessoas E mostrou interesse em consumir tal produto Pandora Hearts É um daqueles clássicos animes que ninguém dava bola Mas quando lançou, o pessoal acabou aclamando pra caramba E por conta disso, muita gente perde que tenha um remake reboot Porque a adaptação em anime acabou não agradando tanto aos fãs Por causa de uma ou duas diferenças do mangá Mas principalmente o final original que foi considerado forçado Slum Dunk Quando se fala de animes que merecem um reboot e remake Junto com Tokyo Ghoul, Slum Dunk está sempre nessas listas Pois é um anime que além de ser um anime de esporte O que não agrada a todos, mas ele tem um diferencial Além de ser um bom anime de esporte Ele é bem humorado por causa de suas cenas de humor e comédia E mesmo que o anime tenha acabado no mesmo ano do mangá Ele acabou não adaptando o final do mangá Mas convenhamos que o final do mangá é meio anticlimático Mas ainda assim, valeria bastante a pena ele se trazendo de volta em um remake e reboot Quando eu estava editando, eu fui fazer uma pesquisa e parece que vai ter um novo filme do Slum Dunk Olha, as preces de geral foram atendidas Zet Bell Quando ele passou, ele foi aclamado por uma cacetada de fãs Mas hoje em dia ele não é tão lembrado Mas as pessoas que lembram com carinho de Zet Bell Pedem para que tenha um reboot, um remake Muito por conta do anime ter se separado completamente do mangá Porque o autor tinha quebrado o braço e teve que ficar de repouso Além disso, o anime chegou a ser cancelado Com um final inconclusivo e com um monte de ponta solta Mas agora que o mangá acabou Eles poderiam muito bem adaptar e ser mais fiel ao mangá E assim trazer um final mais satisfatório e um desenvolvimento melhor ainda Soul Wither Assim como Zet Bell, o anime de Soul Wither acabou se diferenciando muito do mangá E ainda por cima acabou encerrando e sendo cancelado antes do final oficial do mangá Mas já que o mangá acabou e Fire Force está em Yato Eles poderiam muito bem fazer um remake ou reboot de Soul Wither Dessa vez mais fiel ao mangá E adaptando o verdadeiro final que convenhamos que o final do anime é bem, bem broxante Shurato Eu devo ser a única pessoa desse planeta que acho que Shurato merecia uma segunda chance Em um reboot ou um remake Porque a maioria ou não se lembra, ou não se importa Ou acha uma cópia descarada de Cavaleiros do Jiko O que eu não tiro mérito Pois ele saiu muito perto da época que Sensei estava fazendo sucesso Mas enfim, o anime de Shurato foi um potencial completamente desperdiçado Porque os personagens podiam ter sido interessantes As lutas poderiam ter sido bem melhor coreografadas Mas principalmente a mitologia de Shurato podia ter sido mais aprofundada Pois o anime falava sobre a mitologia hindu junto com o budismo Mas infelizmente eles não conseguiram trazer essa atmosfera E diferente de muitos dessa lista que eu falei Ah, deveriam pegar o mangá e adaptar tudo à risca porque está tudo pronto Não sei o que mais, mas a grande verdade é que Shurato deveria ser o reverso Ele deveria ser reinventado Tendo uma liberdade total Mas mantendo o plot principal Só que com mais desenvolvimento de personagem O melhor aproveitamento da mitologia da série Mais episódios para trabalhar tudo isso que eu falei Melhorar as coreografias de luta A um ponto que pelo menos um elemento você vai lembrar E diferenciar uma luta da outra Além de, é claro, uma animação melhor E talvez um redesign bem mais interessante Bônus, Sensei ou os Cavaleiros do Zodíaco de Lost Canvas Ele não entrou propriamente na lista Porque ele não merece um reboot ou um remake Ele merece uma sequência direta dos eventos do anime Que adaptem os volumes e eventos restantes do mangá de Lost Canvas E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Compartilha o vídeo, comente e dê o seu like Dê sugestões, que vídeo vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E deixem o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou o Android, tchau